É gente, estamos saindo de casa hoje aqui E não é por um motivo muito bom não Nossa, esse cidadãozinho aí Ele apareceu com machucado na pata E a gente tá levando ele pro veterinário Fazer um tempinho que ele tava lambendo a pata Só que a gente olhava e a gente não via nada E hoje amanheceu tipo machucado Não vai ter jeito, vamos ter que levar Eu acho que vai ter que fazer uns curativos Acho que curativo não vai dar pra fazer por causa do lugar, né amor? Mas a gente vai ter que ficar lavando Passando pomada Que eu sei que ele não vai deixar E ele vai ter que ficar com um cone Com um cone Mas assim, ele parece que não tá Sofrendo tanto O problema mais é quando ele pisa no chão E ele tá lambendo E ele tá lambendo porque E isso faz machucar a mão Sim, e ele não tá reclamando de dor Chorando Então, mas enfim gente Vamos ter que levar ele no veterinário E vamos ver né Boca Vai dar tudo certo A gente tá bem tranquilo A gente já passou por coisa pior na verdade E eu sei que o que ele tem é só um machucadinho Acho que foi alguma coisa que talvez entrou no pezinho dele, será? Ou algo fortezinho Não dá pra saber Não deixa ver Então a gente não quer ficar estressando ele Porque sabe que vai ter que levar no veterinário E isso estressa um pouquinho ele Então a gente tá tentando não estressar E... E lá a gente poder ver melhor, né Bobo? Então vamos lá, né? Bom, rapaziada É o seguinte A gente já tá aqui, ó No consultório E o Bolt foi lá pra dentro Pra eles examinarem melhor Porque o Bolt É meio temperamental, tá ligado? Não deixa ficar relando nele Então a gente já meio que avisa O pessoal Porque daí A gente não gosta disso Sabe? Mas tem que colocar focinheira nele Porque teve muito trauma Desde quando ele era pequeno Então é difícil a mexer Então... Agora A gente tá esperando a moça vir de lá de dentro Daí a gente vai ver Se o Bolt tem algo Se não tem Enfim Ele foi exatamente examinar a pata agora Então Só tem que esperar Gente Olha o resultado Do Bolt pro veterinário É isso Infelizmente Bolt vai ter que Tá com Com o cone E... Ele vai ter que ficar assim Até o retorno Daqui cinco dias Ele vai E... Gente Eu tenho que ir atrás Do remédio dele Das coisas dele Então em casa Eu explico melhor pra vocês Mas é assim Como o Bolt está Bom Já tamo no outro dia E... Coninho Ô Coninho Ô Coninho Gente Eu não vou até pedir pro cachorro Ô meu Deus Gente Olha isso daqui Ô meu Deus do céu Gente Isso é uma capa Pro sofá Que a gente comprou Por causa dos cachorros Por que ficou ruim? Ué Eu preciso explicar? Ô Coninho Ele gostou Compramos essa capa Que era pra proteger Dos cachorros Ih Ficou muito feio E aí amor Deixa ou não deixa Eu vou falar pros pessoal Comentar se deixa ou não deixa Ninguém vai começar Pra deixar né Gente Comenta aí Um se vocês querem que fique E dois se vocês querem que não fique Nossa Tá muito feio Na câmera tá pior ainda Não Acho que na câmera Tá melhor do que presencialmente E gente Esse daqui é o cone Que a gente comprou pro Bolt Ele é um cone flexível É mais mesmo Pra ele não conseguir Lamber a pata E velho 97 quanto esse negócio Se bem que vai ficar Pra vida toda né E juro Eu acho que isso aqui Deixou ele bem mais tranquilo Porque isso aqui Conforta bastante ele Mas eu sei que eu ainda Não dei nenhuma explicação Pra vocês O que aconteceu O que está acontecendo Mas o Bolt Ele teve o que amor? Dermatite tipo 1 Dermatite tipo 1 Na pata Velho A mulher disse que não é muito comum Disso acontecer Que é mais comum do rosto Nessa rar E velho A gente tinha percebido Na noite anterior Na verdade já fazia uns 2 dias Que ele estava lambendo a pata Mas não era assim Exageradamente Era tipo uma vez no dia Duas vezes É a gente olhava E não via nada Depois de um tempo A gente começou a perceber Que ele aumentou Aumentou Até que Mano A gente olhava a pata E não via nada No outro dia A gente amanheceu A pata estava cheia de pus Tá ligado? Então a gente saiu Pro veterinário E foi ver E ele está com dermatite Aí agora a gente tem que Limpar Cuidar E talvez essa dermatite Atacou Porque estava chovendo Muito em Londrina Como a gente está tentando Fazer com que eles façam xixi E cocô lá fora A gente andou passeando E depois que choveu E eu sempre seco a pata deles Só que eu seco só no tapete Só que tem que secar Entre os dedos Então já fica a dica aí Pra você que tem um bulldog Ou alguma outra raça de cachorro Toma cuidado Porque mano É difícil pra gente E também pro bichinho Porque ele sofre Ele fica alucinado na pata E o remédio que a médica passou É um remédio um pouco complicado Porque eu não entendo Não entendo De verdade Eu vou mostrar pra vocês E vou explicar E eu vou explicar pra vocês Como a Laura falou É um remédio humano O que esse remédio humano faz? É um remédio pra catapora Mas tem mais alguma coisa? Catapora pra alergia É pra alergia Você meio que tem que ficar Imerso assim no Só que ele é cachorro né? É ele é cachorro E aí começa o problema E eu vou mostrar pra vocês A missão Que é Pra passar o remédio no bote Fica vendo Ó gente Esse daqui é o remédio Custa dois reais Chama Permanganato de potássio E a gente tem que diluir Um desse aqui De um a quatro litros de água Aí como a gente faz um esqueminha ali A gente dilui Em oito litros Então acaba usando dois E eu vou mostrar pra vocês Como a gente faz isso A gente tampa aquele ralo ali E agora Enche um pouco de água E depois eu mostro pra vocês Bom gente Isso aqui que vocês estão vendo É a solução Com um monte de ração Que tem aqui Por que tá com ração? Porque eu acabei de fazer E meio que a gente fica Tipo É Uns 15 minutos Aqui dentro com ele Dando ração Dando petisco Porque ele não pode Tomar essa água E olha o cidadão Porque ele agora gosta de entrar Antes não gostava Agora ele gosta Porque morre de se matar de comer Mas é o seguinte Eu vou terminar aqui Porque eu tô pelado E vou retirar esse negócio do ralo Enfim Depois eu monto 8h21 Já tá de dia Pra você que acha que eu dormi Pela minha cara Eu posso falar pra vocês O contrário Ai ai O botinho Tá dodói Minha mão Tá até com umas manchas Aqui Tá ligado Que a gente tava Dando remédio no bolo E ele já tá bem melhor Ainda bem Porque é isso que importa no momento E mano Eu tô quebrado de sono Eu só tô esperando um vídeo aqui De Minecraft terminar E rapaziada Eu preciso conversar com vocês Sobre muitas coisas Muita coisa acontecendo na minha vida Muita coisa bad Tá ligado Parece que é uma notícia ruim Atrás da outra Tive essa surpresa com o Bolt Que pra vocês pode não parecer sério Mas É Eu tenho um amor Como se fosse Tipo meu filho Tá ligado Ele é Parte da família Parte da minha vida Parte da minha rotina Parte do meu dia a dia E Ver eles mal Ver ele com algum problema Me faz mal Tá ligado E Mas também não é só referente a isso Tem muita coisa que tá acontecendo E Eu sou uma pessoa muito expressiva Eu não consigo É Eu não consigo tá mal E fingir que tá bem Eu Eu Transpareço muito isso nos vídeos Eu sei que muita gente anda vendo os vídeos Anda Anda Mano Tenho que falar bem a verdade pra vocês É muito desmotivante Tá ligado Porque Às vezes eu me empenho pra postar um vídeo Eu me empenho pra postar o vídeo E o pessoal vai lá E comenta Muita coisa ruim sobre mim Muita Muita coisa mesmo Comenta muita coisa sobre Tudo que tá acontecendo Tá ligado Eu acredito que nem metade do pessoal Que assiste esse vídeo De tá assistindo essa parte Porque Geralmente o pessoal sai pulando o vídeo O pessoal não assiste E E é uma situação que anda acontecendo O pessoal não assiste o vídeo Não entende o vídeo Sai criticando Às vezes nem assiste o vídeo Só comenta Tá ligado E Tem muito comentário desnecessário Eu não sei pra que tanto ódio Eu não sei o que eu fiz pra vocês Pra vocês Distribuírem tanto ódio Assim Tá ligado Mano É muito comentário ruim É muito comentário desnecessário Eu já pensei em desativar os comentários Porque Mano Não dá Eu simplesmente Eu já nem leio Tanto mais os comentários Aqui do canal de vlog Por causa disso Mas Eu creio que tudo vai dar certo Tudo vai ficar bem Como eu disse São fases Eu tenho uma música que brinca com isso Que fase É Tá tudo aqui porque Só uma fase E Basicamente É só uma fase Tá ligado Isso eu acho que passa na vida de todo mundo Todo mundo tem uma fase ruim Uma fase boa É Infelizmente eu tô na minha fase ruim Onde tudo dá errado Mas é que negócio Tudo dá errado Pra depois dar certo no final E Eu só quero Isso mano Cabeça erguida É Focar nos vlogs Eu 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 já percebi uma coisa Mano Falando Foda Eu não vou falar o resto Tá ligado Mas Se o pessoal falar que tá copiado Mano Eu vou postar Se Eu tenho a minha ideia Eu faço do meu jeito E mano Muita gente fala Ah você tá copiando Tal youtuber Mano Eu nem sabia que tal pessoa Tinha postado o vídeo Hoje em dia é complicado Mano Hoje em dia Tudo que você vai postar Você tem que tomar cuidado Porque o pessoal Ah Não sei o que Não sei o que Você copiou Ah isso Mano As vezes até você faz Primeiro a pessoa vai lá E fala que você copiou De tal pessoa Mas independente Eu acho que isso É uma coisa que sempre vai acontecer Acho que a gente tem que começar A ignorar mais esses comentários Mas É isso Era isso que eu queria falar pra vocês É Independente mano Pra felicidade ou infelicidade de vocês Vai ter vídeo aqui todos os dias Mano Eu prometo pra vocês Eu vou me empenhar Eu vou me dedicar Eu vou postar aquilo que me faz bem Aquilo que eu gosto Aquilo que o Joãozinho Gameplays Está sempre querendo postar pra vocês Sempre Trazer o melhor E obrigado A você que me assiste Obrigado A você que me acompanha Porque se não fosse você Provavelmente eu não estaria hoje aqui E é isso Só tenho a agradecer Tamo junto rapaziada Agora eu vou Encerrar esse vídeo Vou dormir Porque mano Laurinha já deve estar pistola comigo Mas faz parte da vida Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E vamos